É isso mesmo pessoal, hoje a gente vai fazer mais uma batalhinha de preparação de carros Como vocês podem ver aqui na minha frente tem dois carros Temos o Civic R-Type do começo, é o carro que você inicia Esse carro aqui é do Nikazord, não me perguntar onde está ele que eu não sei Daqui a pouco eu vou procurar porque ele é assim mesmo, ignore todos os vídeos Mas é isso, e aqui do outro lado temos um S2000 Esse carro aqui é o meu carro que eu tenho na garagem há bastante tempo Nunca usei ele pra nada, nunca dirigi ele, só estava lá guardado E agora eu vou ter ele na garagem e fazer minha preparação Pra dar um coro no Nikazord ali com aquela lata velha que está ali Mas Nikazord, eu estou ligado que você usa essas vozes nesse momento Mas mano, eu quero só te fazer uma pergunta, cadê você? Cadê você Nikazord? Opa, eu? O pai está escondido né, está ligado Escondido né? Sim, sim Minha mãe sempre falou que eu sou um poste Opa, já dei dicas de onde eu estou Então onde será que o Nikazord está? Ele deu uma dica que ele está escondido em algum poste Vamos ver se ele está nesse poste aqui né? Nikazord... Esse aí é meu prime, esse aí é o Cleitin Ah, tá Cleitin Cleitin, vocês sabem onde é que está o Nikazord e Cleitin? Não é meu filho Ai, ai, então tá bom, vou procurar ele por aqui né? Opa, quase confundiu o Nikazord com aquele lixeiro que está ali mano Tá, chega aqui Hum, hum, Nikazord mano, está muito difícil achar você Nikazord Me dê mais uma dica cara, onde você está escondido cara? Mano, assim, é perto da onde a galera vende os carros, tá ligado? Ah, para, sai daí mano, meu Deus do céu mano Oh, meu Deus Como é que você tenta se esconder atrás de um poste mano? Onde estava aparecendo você inteiro mano? Ah mano, é que... Eu tento né, velho Mas triste, não deu Você é um belo escondedor, vamos falar assim né? Muito obrigado Tá, então é isso Eu aprendi com meu pai Boa, beleza então Eu acho que eu entendi, eu acho que eu entendi É isso Nikazord, por que será que você pegou esse Civiczinho do começo mano? Esse R-Type? Mano, eu peguei ele por causa do som na verdade, saca só Esse som é muito gostosinho de ouvir cara Deixa eu ver Bom É, se for parar para pensar, esse som é igual quase todos os carros do Carpark Ouvindo daqui tá, eu não sei daí Tá me tirando cara Não, mas esse som é mesmo igual Não, não, não Esse som é mesmo Não, você quer sair mesmo na mão aqui Não, você quer sair mesmo na mão? Então, então vamos lá, vamos lá Então, vamos começar então Ó, tome Não, então vem Agora eu tô preparado Não, agora eu tô preparado Eu tive umas aulas Vem, vem Vem então Ó Já viu esse golpe? Toma na sua cara Toma na sua cara E toma uma rasteira Toma uma rasteira Ai, vem Para você Vou contar pra minha mãe Não, não é possível Eu não tava preparado Meu Deus do céu Nikazord Você tem que virar mano É com mediante Então é isso E o próximo carro aqui que eu vou usar pra preparar Como eu falei pra vocês É o S2000 Ele tá plotado aqui Eu, pra falar a verdade Não fui muito com essa plot não Porque Essas cores não são muito minha cara Tá? Amarelo com azul, mano Mas você gostou, Nikazord? Eu gostei, mano Se você quiser dá pra mim Não, 10 milhões, cara 10 milhões aí, ó 10 milhões aí Pô, 10 milhões, cara Você tá de sacanagem também, né? Não, mano, eu tô zoando Mas, cara 3 milhões E aí? Na tua mão Agora Na tua mão agora Ok, então Quando terminar esse vídeo Mas na verdade é o seguinte Isso vai ser um desafio pra você, tá? Pra lhe motivar aí A fazer uma preparação melhor, né? É o seguinte Se você ganhar de mim Eu lhe dou esse carro Tá? Não, pode parar, então Tá, então É isso E aí, Laura Se você ganhar de mim Então eu te dou um carro de presente Você já tem um carro em mente Pra me dar? Não vai ser esse celular também aí, não, né? Lógico que vai ser essa É, quer dizer Já tenho já Já tenho um carro em mente É plotado, relaxa Ok, então Vocês viram, né, pessoal? Então isso aqui vai ser Meio que valendo o carro Então é o seguinte, Nikazord Vamos todo mundo aqui pra garagem E, mano Vamos começar aqui as preparações Eu vou lhe dar o quê? 10 minutos aí, mano Pra você preparar seu carro Enquanto isso Eu vou ter 10 minutos Pra preparar o meu também Do meu jeito A gente vai fazer As seguintes provas A gente vai testar 3 corridas Na arrancada E 1 corrida No circuito Ou seja Isso aí, mano Quem ganhar Vai ser o campeão Caso dê empate Tipo Eu ganho na arrancada E o Nikazord Ganha na corrida de curva Aí a gente vai fazer Alguma coisa Pra desempatar Isso eu não sei ainda Mas a gente vai fazer Caso dê empate Entendeu, Nikazord? Entendi Mas e você quer fazer de novo Pra você tomar um couro De novo, rapaz? De novo De sacanagem De novo, mano Sai dessa, mano É Pra quem não viu o vídeo Se o Alisson quiser Colocar aí no cardizinho Foi da hora o vídeo, mano Eu vou ver Se eu lembrar, né? Então é isso Vamos pra garagem Então pode começar, hein? Seu carro pega Quantos cavalos? Ele vai até 628 HP Ah, igual o meu Então tá tudo igual Assim, Alisson Eu não queria Já dar spoiler, não Mas já dando spoiler Eu acho que você Tá bem ferrado Eu também acho Então beleza, pessoal Olha só O Nikazord Ele não tá nem me ouvindo Nesse momento aqui, mano Mas eu tenho quase certeza Conhecendo ele, né? Ele não vai botar gasolina No carro Ou seja O carro dele vai faltar gasolina Mano Em algum momento Isso aí pode me ajudar Tanto que já vim até encher O meu aqui Não vou nem falar nada Não vou nem tocar No assunto de gasolina E vamos ver aí Se ele vai realmente esquecer ou não Eu conheço ele Eu acho que ele é capaz De esquecer Vamos voltar lá com ele Então, você falou alguma coisa? Eu falei Falou o que? Pode dar spoiler De como o seu carro tá Ou nem? Não Não pode dar spoiler Tá Vamos lá, Nikazord Então vai começar aqui A primeira corrida Da TAD 3, mano E vamos lá Lançou aqui na frente, ó Ih Ih, ó Você que fica ficando pra trás Ih Tomou um couro aqui Na minha visão Não, na minha visão Você que tá atrás, cara Você que tá atrás E... É isso, mano Por conta de duas Dois milésimos, mano Dois milissegundos, mano E aí, Nikazord E aí, mano Perdeu o brilho agora? Não Perdeu o brilho, foi? Não, tem Não, tem As corridas ainda Beleza, então Tem duas, né Ainda, então Vai lá Vai lá, mano Vamos ver se ele vai levar Melhor nessas duas, tá, pessoal Eu deixei você ganhar Deixou Deixou, né Tanto que ficou bem igualzinho Igualzinho aí O resultado aí Eu tirei o pé ali no final, tá ligado Certo Eu acredito, pessoal É, ó, é muito verdade isso Toma, aí você deixou mesmo, hein? Cadê? Deixei Deixei Não, mano Tá ligado aqui Eu tenho que ser generoso Caraca, mano do céu Se minha internet tiver certa Ih, mano Ih Eu falei que eu tinha deixado Acho que foi alguma troca de marcha, velho O que é que eu tenho que fazer, mano? É, tá comendo, né, cara? Vai, mano Convida aí Ai, ó Manda aí o convite, mano Não tá convidado, não Pô, vamos lá Tá doido? Convidar, mano Pelo amor de Deus Nossa, e agora, ó Quem ganhar, viu Já levou aqui o primeiro ponto aqui E ir pra casa É verdade Não, mas Aí vai ficar 2x1 Tá 1x1 Vai ficar 2x1 É Mas aí, ó Como é 3 corridas dessa aqui, mano É O que ganha a terceira aí, ó Já levou a vitória, tá? E por favor Por favor Seja eu Seja eu Que Agora você só pode me ganhar lá no circuito Ah, mano Você deixou mesmo então, Nicasord Deixei, mano Tô falando É que no outro Eu te dei um cu É E desse aqui Eu tenho que deixar, mano Mano, não Não tô acreditando nisso Para de zoeira, Nicasord Eu vi aqui que seu torque O torque do carro do Nicasord Tá ali 775 Aí É Nanômetros Se eu não me engano Você consegue ver o meu, Nicasord Quanto é que tá? 775 nanômetros Também Então Nossos carros Tá igual É A única coisa aqui Que diferencia Os nossos carros É a Gearbox E o piloto Ih, farpas, hein Ah, droga Manda aí logo o convite Que eu quero pegar você no circuito Tá ficando doido Manda logo o convite, mano Que eu quero ganhar de você Na track 2 agora Vamos lá Ah, bom Calma aí Que eu vou até colocar em primeira pessoa Só pra Não, mas Eu também vou Tá bem Versão game Isso Vamos tirar aqui o filtro E detalhe Agora, nesse momento Eu vou ficar um pouco sem falar, tá? Eu vou ficar um pouco concentrado Vou aumentar até o volume do jogo Aqui pra me inspirar mais Tá? Ficar muito alto Me desculpa, hein Tô preparado Da onde fora Ih, passei mais Errado Tem o wireless Proga, ele passou Ele tá no celular, pessoal Celar tem vantagem Ai, ai, ai Meu carro foi pra baixo Oxi, meu carro tá debaixo da terra Socorro Calma aí Calma aí Não é brincadeira não, cara Meu carro tá zero por hora Olha aí no mato Eu vou ter que resetar Mas você tem que resetar isso mesmo, Nikazos Por que eu freiei, mano? Não Não dá pra resetar Me ajuda aqui, pô Vou estar debaixo da terra Então aguenta firmar aí, mano Porque eu tô chegando E calma Não vá pra luz Não, mas se bem Se você tá embaixo da terra E você vê uma luz Quer dizer É fora da terra Ih, você tá fora agora, ó Ah, não Ah, não Isso Tem como dar um totózinho aí no meu carro Porque tá complicado aqui, cara O carro dele entrou no chão Realmente, pessoal Sai Não é Acho que a gente vai ter que recomeçar a corrida Foi Ah, calma aí Não, eu vou tentar afundar ele de vez Calma aí Ó, afundou, hein, cara Vai, carrinho Vai daí Nem de rédez, vai É, deu ruim Deu ruim, né, Casório Você não consegue realmente teletransportar, não? Não Ah, ali você teve sorte que o destino falou assim Não Eu vou afundar o carro desse cara Porque o cara é muito bom Foi isso mesmo Então, beleza, pessoal Vamos lá, ó Tá pronto aqui Foi Deixa eu limitar a marcha A primeira droga Vocês não vão estar vendo minha velocidade Porque eu escondi os botões, tá? Até mesmo pra você se concentrar aí também E é isso Eu não vou frear nessa curva Porque ninguém freia aqui Ué, às vezes eu freio É Droga, eu tô ouvindo o barulho da turbina dele Eu digo uma coisa Tchau, brigado Não, 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 não Pra mim você não passou ainda É, eu tô aqui no turno já Você tem que bater, né, Casório? Ih, mano É complicado Complicado o quê? Bater? É Pra mim não é Você passou agora Bora que as curvinhas tá como Cadê tu, Alex? Caraca 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 Mano É isso Que que tá acontecendo, cara? Meu Deus do céu, mano É isso, pessoal Como vocês poderam ver, mano Meu carro aqui não deu conta do Civic Type R ali, tá? No caso, ordem, mano Eu pilotei super bem, tá? Mano, o problema é o carro, mano Que ele realmente é meio ruim aqui Contra o Civic Type R Pra você ficar aí Tem mais qualidade, né? Memo original E é isso, mano Ah, eu tô achando que é desculpa Mas então E esse carrinho aqui? Mais um pra conta, né? Beleza, então Como prometido Esse carro aqui Eu falei que ia entregar ele pro Nikazorge Caso o Nikazorge ganhasse de mim Mas o Nikazorge, mano E aquele S15 lá, mano? Ah, mano Você vai ter que me ganhar em outras agora, né? Ah, tá Tá bom, então Tá bom, então Eu enviei Chegou aí Opa, chegou Chegou Eita, por um real Ô, bicho Você tá Beleza Tá reclamando até porque eu entreguei o carro por um real Beleza, Nikazorge É o seguinte, mano Então Zueiras à parte Muito obrigado aí por ter participado do vídeo, mano Foi muito divertido, cara Como sempre, né? E é isso aí Pessoal, é o seguinte Se você tá assistindo até aqui, mano Passa lá no canal do Nikazorge Não é muito difícil de encontrar, não É só escrever Nikazorge do jeito que tá ali Ou vai aí na descrição Se eu tiver lembrado O link vai estar aí embaixo E é isso É isso É nóis E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau